Eu tenho defendido sempre que a palavra índio é uma palavra que ela diminui, ela reduz muito toda a complexidade, toda a riqueza, toda a beleza, toda a sabedoria que os povos indígenas representam. Então quando a gente, e o Brasil tem feito isso a revelia assim, muitas vezes, quando a gente é chamado por esse apelido, por essa negação, a gente acaba criando um afastamento. Então, para mim, ser chamado de índio é diminuir a experiência de humanidade que eu trago comigo. Porque, na verdade, ser munduruku, que é o que eu sou, esse povo que eu, da onde eu nasci, é isso que me torna um ser humano completo. Ser índio nega isso. O fato de as pessoas me chamarem por esse apelido, elas estão negando que o ser munduruku é uma maneira de estar no mundo, de nos colocar no mundo, de nos posicionar no mundo. E, portanto, é um povo que tem respostas, é um povo que tem soluções, é um povo que tem maneiras de responder as indagações da humanidade que nós trazemos. Então é fundamental que a gente não perca isso. Porque nesses 515 anos de história do Brasil, o povo indígena foi sacrificado, foi sacrificado na sua humanidade. E eu acho que o meu trabalho também, um pouco, é fazer com que haja um resgate parte dessa dignidade que os povos indígenas acabaram perdendo ao longo do caminho. Não perdendo exatamente, mas tiveram essa dignidade escondida por baixo do tapete da história. E é preciso trazer à tona. Essa história precisa aparecer novamente para que as pessoas olhem para a gente com a dignidade que a gente faz. Até a década de 70, as populações indígenas não se conheciam. Cada povo indígena vivia no seu canto, meio que esquecido, meio que escondido, lutando por seus interesses únicos. Foi só a partir da década de 70 que, com o surgimento de umas assembleias dos chefes, aliás, deve-se dizer isso graças também à ação da Igreja Católica, de uma igreja mais libertadora que havia no início da década de 70, é que permitiu que os chefes pudessem descobrir que haviam outros tantos grupos e que os interesses eram muito próximos, que os interesses eram iguais, as demandas eram as mesmas. E esses chefes começaram a se juntar, graças à ação da Igreja Católica, sobretudo, começaram a se juntar e começaram a criar toda uma resposta para essas questões. Então, a partir da década de 70, década de 80, estourou isso de uma maneira maravilhosa, que foi o que fez com que o Brasil acordasse um pouquinho para essa realidade que os povos indígenas representavam naquela ocasião. Foi graças a essa atuação e o crescimento do movimento indígena que nós conseguimos inscrever na Constituição Brasileira um capítulo inteiro sobre as populações indígenas. E isso, é claro, fez com que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele passasse também a olhar os indígenas, não como seres de passagem, ou seres para serem assimilados. Passou o Estado brasileiro, passou a admitir que os indígenas estão aqui nesse país para ficar. E que, portanto, eles não podem ser tratados como um cidadão de segunda classe. Tem que ser tratado como um cidadão de fato, como um cidadão brasileiro legítimo e diferenciado. E isso mudou bastante o jeito de lidar com a temática indígena. É claro que nem tudo está perfeito, nem tudo está tão significativo assim, ou as mudanças são tão significativas. Não são. Há muitos elementos que precisam ser ainda conquistados e reconquistados. Mas já existe pelo menos uma postura, uma postura do Brasil enquanto pátria, de que as populações indígenas estão aqui nessa terra, na sua terra. Essa terra também é nossa. E que nós precisamos, dependemos e queremos nos manter nela. O Brasil, ele é um povo diferente. É um povo diferente porque vive em cima de uma terra diferente. Uma terra considerada sagrada, uma terra considerada milagrosa, uma terra considerada fabulosa no seu jeito, na sua mística, no seu misticismo, na sua maneira de trafegar por esse mundo, pisar nesse chão. Então, os nossos políticos atuais, eles estão muito aquém dessa compreensão de Brasil. Eu acho até que eles nem são brasileiros de direito, sabe? Porque eles não conseguiram entender profundamente o que é ser Brasil. E isso, sem dúvida nenhuma, quem perde com isso é justamente a população brasileira, que sabe lidar muito bem com a magia do seu lugar, mas que está o tempo inteiro sendo bombardeado por uma série de pensamentos desenvolvimentistas, pensamentos autodestrutivos. E esse Brasil que a gente quer que continue, ele precisa ser compreendido na sua dimensão cosmológica, sabe? Na sua concepção mística. Eu acho que, infelizmente, a política indigenista do Estado brasileiro é equivocada. E, infelizmente, é equivocada porque eles não estão escutando as pessoas certas, né? Não estão escutando as populações afetadas. E isso, eu acho que é um desmerecimento muito grande que se faz ao nosso país. Eu acho que há uma crise, de fato, uma crise de valores. Uma crise de valores que se dá, obviamente, por causa dessa loucura que é o consumo, que é uma sociedade voltada sempre pela aceleração de produção de coisas, de bens, né? E esses bens acabam se transformando em lixo para as pessoas, né? Para a grande maioria das pessoas. Mas há um consumo desenfreado desse tipo de bens. E acaba fazendo com que as pessoas imaginem, pensem, acreditem que, para ser humano, é preciso ter coisas. Isso, nós estamos chegando a um momento, de fato, que estamos chegando a um ápice. Daqui a pouquinho, essa bolha vai explodir. E quando ela explodir, certamente, vão restar alguns poucos povos nesse planeta que vão conseguir sobreviver sem essa tal bolha, né? Esse consumo maluco. Ainda bem, e eu acho que tem uma parte da sociedade mundial que tem observado nas populações indígenas uma alternativa. Eu acho que há, de fato, essa alternativa. E essa alternativa, ela vem na contramão do consumo. Porque uma das coisas que eu vejo que as populações indígenas conseguem preservar, conseguem manter, é um pouco o seu equilíbrio. Um equilíbrio que não está apenas no consumo de coisas, de tecnologia. Mas também, e que isso é importante para os indígenas, e é importante que se consuma também esse tipo de produto. Mas, sobretudo, acho que os indígenas se mantêm um pouco surfando por cima disso. Acima dessa loucura toda. Então, quando a gente observa a vida indígena, como ela se realiza ainda, o que a maioria das pessoas acaba achando que é pobreza, para o povo indígena é, na verdade, a realização. É a interesa. É a interesa do ser. São seres inteiros. Porque são seres que estão pisando nesse chão, onde a gente pisa efetivamente, e da onde a gente tira a nossa energia física, e se comunicando com o universo, com o cosmos. Esse equilíbrio, os povos indígenas continuam mantendo. Isso me dá uma expectativa e uma esperança muito boa. Muita gente tem conseguido perceber isso. E tem conseguido buscar, nas populações indígenas, também uma maneira de reagir a esse consumo desenfreado. Então, eu penso que, sim, os indígenas representam uma solução para esse mundo. Uma solução que é possível a gente notar. Apesar de todos esses 500 anos de opressão que vivemos aqui no Brasil, com relação às populações indígenas, nós ainda conseguimos perceber que essa gente está se mantendo no nível de integração. De integração com o cosmos, com o universo, ao mesmo tempo que interage e integra com o que está ao redor da gente. Então, essa é a grande riqueza. Naturalmente, uma das coisas que a gente pode imaginar que vai acontecer no futuro próximo é que, de alguma maneira, as pessoas vão começar a entender que as populações indígenas, na verdade, elas trazem consigo a origem. A origem de tudo, de tudo, né? A origem desse universo, desse cosmos que a gente se movimenta, desse jeito que a gente é, da simplicidade com que a gente vive. Eu tenho uma esperança, aliás, eu trabalho em cima, a partir dessa esperança, né? É por isso que eu ainda, de uma certa maneira, me movo nesse universo, buscando encontrar cantinhos na cabeça dura das pessoas para despertar nela um pouquinho dessa sabedoria que as populações carregam consigo. Eu tenho uma certa leve! Eu tenho um drama só! Uma! Eu tenho um drama só! Eu tenho uma certa Às palavras! Eu tenho um drama só! Eu acho que tem alguns estudiosos que tinham muito espírito, a alma indígena. Eu acho que, de uma certa maneira, o Levi-Strauss conseguiu organizar uma estrutura da maneira indígena de pensar. Conseguiu compreender como essa estrutura do pensamento mítico, do pensamento ancestral que os indígenas carregam consigo. E isso foi, de uma certa maneira, fundamental para eu poder fazer um distanciamento. Eu precisava, e acho que todo mundo, todo ser humano precisa desse distanciamento, daquilo que é, para poder compreender, aceitar também aquilo que ele não é. E eu só pude realmente fazer, pensando na minha formação pessoal, Eu só consigo me descobrir munduruku na medida em que eu descubro que os outros não são. Tem gente que não é munduruku. Porque a tendência natural de um munduruku é se achar o centro do mundo. Assim como um caiapó, assim como um craô, assim como um guarani, vai se achar também o centro do mundo. Mas é nesse tipo de convivência que a gente vai trocando os olhares, trocando a maneira de observar a realidade, é que a gente vai conseguindo também captar a essência do outro. E eu acho que, de uma certa maneira, Levi-Strauss, na sua pesquisa, certamente ele nunca quis ser um indígena. Ele sempre se colocou como um pesquisador que está entendendo o pensamento do outro. Ele conseguiu capturar bem isso. Ele conseguiu capturar como é que as populações indígenas pensam, elaboram. Isso foi importante para mim. Ainda bem que existiu um Levi-Strauss que fez isso. Posteriormente, ainda bem que existiu um Darcy Ribeiro que conseguiu viver um pouco isso. Além de aprender e compreender, ele conseguiu colocar isso na prática também, na sua reflexão política, na sua reflexão pedagógica, como educador que era, como professor que era. Ele conseguiu criar uma maneira de explicar o que o Levi-Strauss fez de uma maneira um pouco mais teórica e tudo mais. Mas o Levi-Strauss conseguiu trazer para o nosso cotidiano um pouco isso, fazendo isso de uma maneira militante, inclusive. Ele se colocou como um ser humano capaz e com uma tarefa, uma missão de provocar nos brasileiros uma reflexão sobre essas outras formas de humanidade que os indígenas representam. Então, hoje eu penso, por exemplo, no Eduardo Viveiros de Castro, como uma pessoa que está fazendo uma outra abordagem a partir dos mestres anteriores. A Manuela Carneiro da Cunha é uma antropóloga que sabe lidar muito bem com as leis e com a militância e é uma pessoa extremamente envolvida com as questões indígenas e como tantos outros. O Brasil, de fato, é um celeiro de grandes pensadores dessa temática indígena. E acho que talvez o país que mais tem gerado novos pensadores de antropologia e com essa pegada de militância, de atuação, de gente que está envolvida com a questão indígena, não apenas como pesquisador, mas também como um militante, como alguém que acredita naquilo que estuda, não é apenas alguém que está fora desse contexto. Então, eu me espelho muito, eu estudo muito o tempo inteiro, fico lendo tudo o que há de novidade para eu poder me aprender a dar respostas. Porque o que eu faço é literatura, eu não faço antropologia. O que eu faço é literatura, o que eu faço é ficção. O que eu faço é tentar pegar esses conhecimentos que eu vou lendo, vou estudando por aí e tentar transformar isso numa linguagem em que eu possa revelar para as crianças a riqueza que as populações indígenas carregam consigo. E eu acho que, graças a essa minha passagem pela antropologia, pela educação, pela literatura, é que eu tenho conseguido desenvolver um trabalho pontual e que tem dado uma contribuição importante para o Brasil de hoje. A CIDADE NO BRASIL Eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu sou apaixonado por esse sincretismo, por esse misticismo que o Brasil carrega. O Brasil é um país cheio de esperança. A esperança é, como diz, a última que morre. E é ela que alimenta os nossos sonhos, é ela que alimenta as nossas ações, é a esperança que nos move. O Brasil, aqui no Brasil, há uma frase muito comum que diz assim que o brasileiro não desiste nunca. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. E eu acho que isso define muito bem o que é ser brasileiro e o que é ser, ter uma espiritualidade. Porque isso não está ligado apenas a uma questão histórica, está ligado sim àquilo que é interno, a esperança que nos move, que nos alimenta. E, em parte, isso vem naturalmente da tradição indígena, que traz a riqueza, esse tipo de interesa que o brasileiro tem, não deixar escapar a sua esperança. Mas vem também muito das tradições africanas, que são tradições também ricas nas suas crenças e nas suas formas de lidar com o sagrado. Vem, de uma certa maneira, com toda a tradição judaica cristã, claro. E é dessa miscelânea, desse mingau todo, dessa sopa de tantos conhecimentos, tantos saberes, que gera esse mundo novo que o Darcy Ribeiro dizia sempre, que o Brasil é um povo novo. O Brasil está se reinventando o tempo inteiro exatamente porque ele não é formado por uma única matriz. São as várias matrizes que o povo carrega consigo que o tornam, na verdade, um diferencial no mundo inteiro. E essa riqueza que a gente percebe e que ela se manifesta, ela também traz consigo essa esperança. de que eu comecei falando, é saber que a gente não é só filhos de um cristianismo, a gente não é só filhos dos orixás, a gente não é só filho dos seres da floresta brasileira, a gente é filho de tudo isso junto. E nessa composição, nesse amálgama de sensações, é que se cria o Brasil, que se cria a expectativa, a esperança. É por isso que não dá hoje para um brasileiro ser apenas católico. O Brasil tem que ser também da Umbanda, ele tem que ser do espiritismo, ele tem que ser das tradições da floresta, ele precisa ser da Ayahuasca, do Daime, ele precisa porque tudo isso cabe nele. E ele não se permite ser só uma coisa. Esse diferencial é fundamental. Eu espero que a gente consiga, que o Brasil consiga observar tudo isso que eu tenho observado ao longo do tempo, e até de poder dizer assim, eu sigo sim a tradição da floresta, mas eu também sigo a tradição, sigo ou respeito a tradição da Umbanda, ou sigo e respeito a tradição do espiritismo, ou sigo e respeito a tradição de todos, porque se eu não fizer isso, eu vou estar sendo um brasileiro pela metade, um brasileiro parcial. E se eu quiser ser humano, de fato, na sua integridade de humanidade, eu preciso também perceber como essas diferentes manifestações espirituais se realizam nas pessoas. O indígena não quer convencer ninguém a nada. O indígena quer que as pessoas, elas se percebam parte disso tudo. Então, dificilmente você vai encontrar uma igreja criada por um indígena, a igreja dos índios dos últimos dias. Uma coisa assim. Você não vai encontrar esse tipo de coisa, porque não cabe no espírito do indígena fazer uma pregação e querer seguidores, querer fiéis, querer gente para seguir. Não, isso já é uma outra dimensão. Até costumo dizer para as pessoas, para os professores com quem eu converso, que o indígena não tem religião. O indígena tem a espiritualidade dele, que é muito mais forte do que a religiosidade. Porque a religião, ela limita, ela é limitadora, ela é castradora. E a espiritualidade, não. A espiritualidade é cósmica, é universal. Cabe em tudo quanto é campo, em tudo quanto é lugar. Então, se as pessoas podem ser pessoas de bem, pessoas podem viver a sua humanidade plenamente, que elas vivam do jeito que quiserem viver. Desde que, obviamente, saibam lidar com a diversidade que esse nosso mundo possui. A espiritualidade é uma espiritualidade plenamente plenamente plenamente. A espiritualidade é uma espiritualidade plenamente 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 plenamente. Eu diria, se não for para ser feliz, para que serve viver? Se não for para a gente viver essa nossa humanidade de uma maneira mais livre possível, para que serve a gente lutar tanto para a igualdade das pessoas? Se as pessoas não tomarem consciência e criarem uma responsabilidade por esse lugar que é sagrado e que é de todos nós, se elas não criarem essa consciência e lutar por essa proteção, por essa salvaguarda que esse planeta precisa, para que serve viver? Qual a dignidade de ter terras e terras e terras e terras e riquezas e riquezas e riquezas se as pessoas continuam passando fome, se as pessoas continuam sofrendo, se as pessoas continuam doentes, se o espírito das pessoas não consegue se libertar? Eu acho que a minha mensagem, se eu tenho alguma mensagem a dar para quem quer que seja, é justamente a mensagem do pertencimento, sabe? A gente tem que aprender a pertencer, a pertencer a esse mundo. E quando a gente pertence, a gente toma conta, a gente cuida, porque a natureza toma conta da gente, cuida da gente. E é claro, é só uma troca. Então seria bom se todas as pessoas que estão andando por essa terra que a gente vive, elas pudessem ter esse mesmo espírito. E aí não precisaria ter uma relação de compra e venda de pessoas, não precisa de ter que pagar para isso ou para aquilo. A gente simplesmente seria. E eu acho que é isso que falta, de uma certa maneira, é a gente olhar para o outro e enxergar no outro o humano, o humano que mora na gente também. Acho que é a única maneira da gente conviver e viver bem. E eu acho que essa é um pouco a mensagem que a gente tem que lutar para que as pessoas carregam consigo. Na verdade, eu sempre quis, na minha atuação, acreditar que era possível fazer uma ponte entre o saber tradicional, ancestral e os saberes científicos. É claro que quando a gente pensa na ciência, a gente não está pensando em solução de problema. A gente está pensando em outro problema. Porque a ciência vai descobrir o que os povos tradicionais já sabem há milhares de anos. Só que ela descobre isso e transforma isso em produto. E transforma isso em riqueza. E transforma em riqueza para alguns, claro, e pobreza para outros. Então a ciência, ela, claro, trabalha em prol da humanidade e eu acho que muitos avanços nós tivemos ao longo da nossa história, graças a essas pesquisas todas. Mas, sobretudo, isso aconteceu à custa de muitos sacrifícios. De sacrifício das populações tradicionais ou mesmo das pessoas que foram cobaias dessas revoluções da medicina e tudo mais. É claro que eu gosto da ciência como possibilidade de aproximação entre saberes. Eu gosto de imaginar que a ciência vai um dia se humanizar. Eu gosto de pensar de que a humanidade que os cientistas carregam consigo vai, em alguma maneira, em algum dia, em algum momento, vai bater no coração deles, no espírito deles e eles vão servir à causa da humanidade. Gosto de pensar nisso, porque, como eu disse, a gente alimenta esperança exatamente acreditando nas possibilidades, nas capacidades que as pessoas têm, mas nas possibilidades. No Brasil, tem sido feito alguns experimentos interessantes com relação a essa união desses saberes. Algumas instituições já têm utilizado os conhecimentos tradicionais ou já têm conseguido colocar o conhecimento tradicional e o conhecimento científico no mesmo campo de atuação, aceitando, inclusive, a possibilidade de os pagés, os sabedores tradicionais poderem participar, poderem fazerem parte do processo de cura das pessoas. Então, isso é um começo. Eu penso que muita coisa bacana está acontecendo. Eu acho que a cura dos males da humanidade está aqui nesse planeta mesmo. Não adianta pensar que pode estar em outros lugares. E eu diria que boa parte dessas cores estão no Brasil, por causa da sua biodiversidade, por causa dos saberes tradicionais que as populações ainda possuem. Agora, é preciso que a ciência tenha humildade para reconhecer que o saber do outro é tão importante quanto o saber acadêmico. Somente quando isso for possível é que certamente nós conseguiremos de fato fazer a união desses saberes, desses conhecimentos. Então, óbvio que isso ainda vai levar um tempo, vai levar talvez algumas décadas ainda para acontecer, mas certamente está se desdobrando no horizonte, alguma coisa... E eu diria que isso vai acontecer sobretudo por questões de sobrevivência. A humanidade, para sobreviver, vai ter que aprender a lidar com os saberes que ela acha inferiores, inclusive. Isso é o começo. Já é um início de um novo tempo, de uma nova maneira de lidar com os saberes antigos. ver vezes, não é porque há bem a lidar com os saberes de A humanidade é o mesmo jeito, seu re Snapenda para beber mad���ہ. Bom, eu acho que espiritualidade, fé, esperança, está tudo integrado. Uma das coisas que eu aprendi com o meu povo é que a gente não pode fazer, ficar separando as coisas, sabe? Achar saúde diferente de doença, ou o bem diferente do mal, ou a terra diferente do céu, não é? O povo indígena não é um povo ocidental que fica dividindo em compartimentos as coisas, é um processo só. O povo indígena é um povo que é movido pela magia. Se a gente pode dar um outro nome para a fé, eu poderia dizer que a gente poderia chamar de magia. A gente é movido pela magia, só que a magia não é algo filosófico. A magia é vivência, é cotidiano. Porque se a gente filosofar também, a gente cai na mesma questão do futuro, do planejamento e tudo mais. A gente tem que pensar que, e talvez seja uma das coisas que as pessoas não entendem do nosso povo, é essa urgência que a gente tem de viver o agora, o hoje. Porque as pessoas na cidade estão tão acostumadas a planejar, tão acostumadas a desejarem o futuro, tão acostumadas a sonhar, que elas acabam acreditando que o sonho é determinante na vida. E para uma tradição que vive o cotidiano, o dia a dia, a mágica acontece aqui nessa hora, nesse instante. Numa palavra que eu solto por aí, num gesto de uma criança que está correndo por ali. Agora, quando a gente fica assim, é como hoje todo mundo vive nos celulares, sabe? Todo mundo fica o tempo inteiro no celular ali e tal. As pessoas, às vezes, perdem a magia das coisas que acontecem aqui, agora. No sorriso da criança, no canto do pássaro, que mandou uma mensagem para a gente e a gente não percebeu. Obviamente que está todo mundo integrado nesse mundo de celulares, de internet e tudo mais, e que não tem nada de mal nisso. O que as pessoas não podem é transformar isso num objeto de escravização. E, infelizmente, tem acontecido e as pessoas não estão conseguindo captar isso. E eu estou dizendo isso tudo para te responder o que é fé, o que é aquilo que eu acredito, efetivamente. E eu acredito nessa capacidade que a gente tem de tirar do cotidiano a nossa mágica, a mágica da existência. O viver plenamente, nesse momento, a minha integridade, naquilo que eu sou integralmente como ser humano. Se isso é possível, se as pessoas têm mais dificuldade, outras pessoas têm menos dificuldade, isso também faz parte do nosso aprendizado. A gente não aprende a fazer silêncio, a gente não aprende a subir em árvore e mais, a gente não aprende a nadar no rio, a gente não aprende uma porção de coisas que é tão natural e tão importante para a gente se sintonizar com o universo que a gente vive. Por outro lado, a gente aprende outras tantas coisas que nos tiram desse universo. Então, a fé é a nossa capacidade, além de você usar o celular, é a capacidade de você não se dispersar demais nesses outros equipamentos que a gente esquece o nosso equipamento principal, que é o nosso espírito, que é a nossa alma. A gente alimenta muitas as companhias de telefone, mas alimenta muito pouco o nosso espírito. E a gente precisa saber fazer isso para a gente alimentar o nosso espírito, a nossa fé. Não existe, na verdade, fé sem ritual. O que alimenta a fé das pessoas é como ela se posiciona no mundo que vive. Quando eu falo assim, a gente ficar atento a um passarinho que canta bem ali, isso é ritualizar. As pessoas acham que ritualizar é ir para a missa, é também, óbvio. Que ritualizar é ficar cantando e dançando aqui em roda, é também. Mas é isso e muito mais das outras coisas. É saber ouvir o canto do passarinho, é saber de vez em quando pisar o pé no chão sem que ninguém te veja. Não precisa ter a televisão te vendo fazer o tempo inteiro isso. É poder dar um mergulho no igarapé, no rio, e se sentir pleno naquele momento. Isso é ritualizar. Ritualizar é dar sentido àquilo que a gente é. E se isso é dentro de casa, lá no quarto fechadinho, ou se isso é na beira do mar, falando com o Iemanjá, ou se isso é no meio da floresta, lá conversando com os seres, os encantados da floresta. Que assim seja. Não precisa ficar batendo o pé, cantando, dançando. Não, isso também é bom e é importante. Mas o que alimenta, de fato, aquilo que a gente acredita, o que alimenta a nossa fé, portanto, é a nossa capacidade de interagir com aquilo que a gente tem de mais importante dentro da gente. Não o que está fora. O fora é apenas expressão, é só uma manifestação. A gente tem que saber, e é aqui dentro que eu sou humano. plenamente. Na minha ação isso vai repercutir, claro. Mas, sobretudo, é no silêncio que a gente alimenta, que a gente ritualiza a nossa existência.